E aí rapaziada, aqui é o Seu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal. Mas antes do jogo, rapaziada, é fundamental que você se inscreva no canal. A gente tem vídeo com mais views do que número de inscritos. Então já clica no inscrever-se aqui embaixo pra dar aquela moral. Bem, o jogo de hoje, meus queridos, ó, Dice Forge. Do design de Regis Bonassi, lançado pela Libelur, é um jogo de 2 a 4 jogadores. Vai levar ali uns 40 minutos. E as mecânicas são, construção de baralho ou de peças, na verdade é Dice Building, é construção de dados. E rolagem de dados. A ideia do jogo é como se cada jogador fosse um herói grego. E eles disputam por um lugar no céu. Mas o bacana do jogo é o lance do Dice Building. As faces dos dados são removíveis. Então conforme você vai jogando, você vai comprando novas faces e construindo o seu dado. Vamos pro bloco 2, onde eu explico melhor as regras e mostro os componentes. Independente de quem seja o turno, todos os jogadores rolam o dado. Você vai pegar o resultado e colocar no seu tabu. Nos dados iniciais, um vai ter uma pedra do sol e todos os outros lados com um de moeda. O outro lado vai ter uma pedra da lua, dois pontos de vitória e quatro lados de um de dinheiro. A segunda ação é você gastar dinheiro ou os outros recursos pra comprar novas faces do dado. Então por exemplo, eu vou gastar dois dinheiros pra pegar essa face aqui de três dinheiros e colocar em um dado meu. Eu vou tirar a face existente e colocar a face nova. Todo dinheiro que você for acumular é pra você comprar faces novas e ir fazendo upgrade nos seus dados. No jogo normal você joga com todas essas faces aqui de cima. Então você pode colocar mais faces de dinheiro, faces novas de pedra do sol, com valores maiores pra pedra do sol e pra pedra da lua, ponto de vitória, enfim, tem várias opções. Uma outra opção que você pode fazer no seu turno é pegar o seu peão e alocar ele nos espaços disponíveis pra comprar novas cartas. Essas cartas elas custam pedra da lua ou pedra do sol. E quando você for comprar uma, você vai gastar o referente. Então por exemplo, eu coloquei meu pino laranja aqui, vou pagar uma pedra da lua pra pegar essa carta que me dá dois pontos de vitória e uma expansão pro meu tablô. Eu pego a expansão e coloco aqui. No turno do próximo jogador você também vai rolar o seu dado e vai colocar os resultados no seu tablô. Mas você só pode fazer as ações de compra no seu turno. Outra situação que pode acontecer é se o outro jogador quiser ocupar a mesma casinha que você já ocupa. Ele toma o seu lugar, você volta aqui pro meio e faz uma rolagem de dados gratuita. As cartas possuem poderes variados. Além de ponto de vitória, elas podem dar recursos, novas faces para os dados e somente ponto de vitória, que é o caso das cartas mais caras. E toda vez que passar pelo primeiro jogador, você vai andar o track de turnos. Você vai jogar nove rodadas se jogar com dois ou quatro jogadores. Com três jogadores são dez rodadas. No final dessa rodada, vence quem tiver mais pontos de vitória. Qual é a minha dica pra quem vai jogar da S4G pra primeira vez? Cara, a primeira jogada é no brain. Você tem que ir ali e pegar o extensor, que vai aumentar o seu tabuleiro. Por que disso? Como você rola o dado durante o turno dos oponentes, vai chegar num momento que você vai acumular muito recurso pra sua vez. E se você não tiver o extensor, você vai perder muita coisa. Então, amigo, a primeira coisa que você faz já é pegar o extensor pra não correr esse risco. E agora, o que eu achei do jogo? Vão devagar. Quem viu o podcast lá do Meeples & Nipples, onde eu falei do jogo, viu que a minha nota foi quatro. Lá, como pontua de um a cinco, a minha nota aqui teria que ser oito. Mas qual é o problema, cara? Da gravação do Meeples & Nipples pra cá, eu joguei mais algumas vezes o jogo. E, amigo, o jogo encheu o saco. Não por eu ter jogado mais vezes ele. É porque nessas partidas a gente fez variante das cartas pra ter outras opções. E, amigo, o jogo continua sendo a mesma coisa. Correr pra pegar o extensor pra não ficar sem recurso. Você vai pegar uma ou outra face ali que sacaneia os amiguinhos, mas o jogo não muda nada. Então, a minha nota hoje pra ele é sete e meio. Eu não tenho mais paciência pra jogar Ice Force, cara. Pra mim, ele precisa urgente de uma expansão. É bacana tirar as faces dos dados? É. Você vai construindo, vai sacaneando aos amiguinhos com algumas cartas que te permitem isso. Mas o jogo não se renova a cada partida. É sempre a mesma correria pra pegar o extensor, pegar a cartinha que dá ponto, pegar a cartinha que dá pedrinha extra no início. Eu pretendo jogar Ice Force de novo só quando sair uma expansão e algum amigo meu comprar e a gente jogar. Porque pra mim o jogo deu. A gracinha de botar face nova de dados já perdeu a graça, eu já não vejo mais o porquê de jogar. Mas muita calma nessa hora. Se você ainda não jogou, eu recomendo fortemente que você jogue. O esquema do Ice Building é bem legal. E é uma experiência completamente diferente do que você tá acostumado. Você poder montar um tipo de dado que você quer é bem bacana. Não tem como negar que foi genial essa ideia de tirar a face. Mas lembrando que isso não é uma novidade. Tem um jogo mais antigo que já faz isso, mas com números normais. Resumindo, se você ainda não jogou, jogue porque você vai achar bacana. Mas dificilmente você vai querer jogar ele várias vezes. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Curte, compartilhe o vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Assiste esses dois vídeos aqui caso você ainda não tenha assistido. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho